Vamos dar mais uma olhadela aos arredores aí para ver o que a gente encontra, né? Nós temos que encontrar gerador e alguns materiais urgentes, certo? Porque daqui a pouco a energia termina e se a energia terminar, nós temos um monte de alimentos não perecíveis aí para cuidar, né? Deixa eu ver quanto tempo eu já estou, 11 dias, é bastante tempo já. Bom, eu vou sair a cata de um gerador agora, certo? Eu vou visitar as casas aqui de baixo, vou ver se eu acho algum gerador. O que é que eu tenho aqui? Bolinho, jornal esquerdo, chave de fenda, serra e pregos eu não vou precisar no momento, que eu me lembro que a última vez nós barricamos a frente aqui do correio, né? Olha só que ironia agora que eu estou vendo. Peguei uma van que é do correio e acabei voltando para o correio. Deixa eu ver se está gravando certinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, tudo certo. Bom, vamos lá então, eu vou atrás do gerador, então. Vou visitar a casa das pessoas aqui embaixo, né? Que não são mais pessoas, agora já devem ser os zumbis, né? Para quem não lembra, nos episódios anteriores eu peguei também o martelo de guerra, certo? Que eu encontrei, muito bom. A melhor arma do jogo até agora que eu encontrei. Eu nunca tinha encontrado uma arma tão boa assim. Agora vamos... Vamos dar uma limpada aqui. Vamos dar uma limpada aqui. Com um golpe só ele mata, né? Porque ele é muito forte, o martelo de guerra. E eu estou com o lenhador também, né? Com a função lenhador, né? O lenhador ele é forte também e ele tem já qualificação no machado, que ajuda bastante também, né? Bom, vamos ver então. Vamos dar uma olhadela por aqui. Bom, aqui eu tenho certeza que não tem. Tem que olhar as garagens, na verdade, né? O zumbi está com alguma coisa nas costas. Vamos ver o abridor de cartas, não me interessa. Eu dei uma boa limpada já aqui, que isso aqui estava entupido de zumbi, né? Tem garagem aqui? Essa casa eu já vi, que eu lembro. Não tem garagem. Ó, está vindo mais um ali que me viu, ó. Vocês te derrubarem, olha... Dá uma merda que vocês não queiram saber. Se eles derrubarem... Bom, aqui eu acho que tem uma garagezinha, deixa eu ver. Porra, não tem garagem também. Eu acho que nessa casa eu não cheguei a ver. Tem zumbi aqui dentro, ó. Com certeza tem um zumbi aqui dentro. Ué? Não. Cadê o zumbi? Ah, pode ser que ele esteja aqui. Ok. Não me interessa saber de zumbi também. Eu preciso é de um gerador. Urgente, achar um gerador, galera. Preciso achar um... Pregos, pega. Me viu, aquele ali. Não só ele, né? Faz barulho e atrai os outros também. Ó, mais um vindo aí. Ó, por isso que eu digo pra vocês. Se vocês encontrarem esse martelo, peguem. Que é muito bom. Muito bom. Ó, aí, ó. Nossa, olha o machadão aqui, ó. Olha o machadão, galera. Muito bom o machado, ó. Olha o dano desse machado que eu peguei aqui. Porra! Muito bom o machado. Agora eu estou com umas armas confirmadas aqui. Agora eu estou pronto para o apocalipse já. Pregos. Galera gostava de botar pregos na... Nas caixas dos correios e mandar para os outros, né? Será que eles compravam pregos? E aí, o correio entregava para eles pregos? Tá, não tem garagem aqui também. Não sei se essa casa já vinha ou não. Eu acho que não. Mas tem um zumbi aqui dentro. Tá, vamos ver o que a gente acha aqui. Tá, por que que não está abrindo aqui? Ué. Ah, já tiraram os vidros, ó. Ih, está vindo um bob ali, ó. Eles têm que vir aonde é que eu estou, né? Serra, silenciador. Caixa de ferramentas, ó. Tem um maçarico aqui dentro. Tem um maçarico ali dentro, que depois a gente pode usar para soldar cercas, né? Meu cara já está com sono ali também. Deixa eu ver se tem algum livro interessante aqui. Ó, tem livro de medicina ali. Deixa eu só fazer a limpa no zumbi aqui, que eu sei que ele está aqui. Tem um zumbi por aqui, que eu não sei só onde é que ele está. Ah, ali, ó. Valeu. Bebe. Enche. Certo. Vamos ver se tem comida aqui. Já vão comer pêssego. Come tudo. Aproveitar e comer os perecíveis, que a gente não sabe quando a energia vai ser desligada, né? Isqueiro pega. Apesar que tem um monte de isqueiro já lá, mas nunca é demais. Tá. Tá. Deixa eu ver tigela. Miojo pega. Molho marinara. Tá. Tá, temos alguns livros interessantes aqui. Deixa eu ver. Livro de pescaria eu já li. Livro de pescaria volume 2. Será que eu consigo ler? Dá um boost a mais aí. Acho que eu estou no nível 2 de pescaria já. Ó, não conseguiu ler, ó. Livro de medicina eu já li. Livro de costura. Deixa eu ver minhas habilidades aqui. É, pescaria. Nossa, não tem nem o nível 1 de pescaria ainda. Achei que eu já tinha o nível 1. Não tem nem o nível 1. Ok. O que é isso aqui no chão? Não sei. Ah, deve ser um zumbi morto. Lenço listrado. Não me interessa. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui. Band-Aid. Pega. Beleza. Beleza. Zumbi me viu ali. Quando ele está cansado, precisa dar dois golpes de martelo dele. Quando ele está bem, um só já mata. Se você estiver cansado... Meu Deus! Lotado! Nossa, apareceu um monte do nada. Nossa. Vamos fazer a limpa aqui, então. Opa, o que que é ali? Meias. Achei que era loucas. Nossa, essa casa aqui não tem zumbi. Está tomada de zumbi, né? O cara está cansado Chave da casa Os zumbis me viram aqui, eu acho, estão vindo para cá Olha os bobs que estão atraindo Deixa eu ver, livro pega Ah, pega fita para a gente assistir, livro de agricultura já lemos, engenharia Volume 1 vamos ler agora Ah, isso aqui é bom, vai dar elétrica para nós, depois um boost para elétrica Ok Vamos ver livro de costura, vamos ler Mais uma fita aqui para a gente assistir, para ganhar pontos Isso aqui é de culinária também Será que eu consigo ler isso aqui, mas mecânica eu acho que não tem Isso aqui é livro de mecânica Não tenho habilidade nenhuma em mecânica, deixa eu ver Mecânica tem nível 1 Ah, eu preciso chegar no nível 2 de mecânica e 1 de elétrica pelo menos Deixa eu tentar ler esse nível 2 de mecânica aqui, vamos ver se vai Não foi Livro de colorir pega Tá Violão Deixa eu ver aqui, não, lá é uma bancadinha, não tem nada Tá, o que tem aqui? Tem alguma coisa aqui, band-aid pega Ok, vamos ver se tem alguma coisa para nós comer aqui Refrigerante, bebe tudo já Aí já sacia a fome e a sede Ó, satisfeito viu Tá, esse aqui a gente bota aqui A gente colorir vem para cá Band-aid Peraí que tem... vai ter zumbi aqui, ó Deixa eu sair daqui Tem um bob ali, né Bota um chaveiro Martelo a gente bota aqui Garrafa a gente enche da água Antes vamos ver se tem alguma coisa na geladeira Freezer não Semente de girassol Caixa de ferramentas Borracha Não tem nada aqui Bebe Enche Deixa eu ver o que mais tem aqui Abridor, sal Pano, tigela Vamos pegar só esse sal aqui Ok Bora Tem mais nada para nós aqui Putz Agora, agora ralou Cara, esses bob aí são muito desgraçados Fica lá bob, fica com os zumbis para ti lá Sim Atira Daí vem todo zumbi zaiado, né Caneta Peraí Peraí Nossa, os bob estão atraindo eles tudo para cá Nossa, os bob estão atraindo eles tudo para cá Nossa, os bob estão atraindo eles tudo para cá Ah, estou esperto né zumbi Queria que tu passasse pela cerca e caísse para eu te matar Bom, o cara está com sono Vamos voltar lá para o nosso esconderijo Que é o melhor que a gente faz Depois a gente volta aqui Deixa eu ver se eu já vim aqui Aproveitar que já estou com a mão na massa mesmo Eu acho que aqui eu já vim Tenho quase certeza que eu já vim nessa casa aqui Aham Já Não tem nada aqui para nós Vamos voltar Aqui está na hora de dormir Ah, tudo barricado aí Nem dá para ver o zumbi aqui Ué, deixei a porta aberta Será que não vier me roubar aqui Porque eles roubam, viu galera Eles roubam os NPCs Não pode vacilar não Deixa eu trancar a porta lá até Se não trancar a porta e vacilar Eles vêm e roubam Deixa eu ver se não me roubaram nada Olha Bom, a princípio eu acho que não Tá, deixa eu ver o que está quase estragando aqui Esse salmão aqui era bom nós fazermos, né Eu vou fazer esse salmão aqui Podre em uma semana Bom, dura mais uma semana Tá Ó, o cara está morto e cansado ali ó Esperar o salmão cozinhar Cozinha Ixi, vai demorar agora Hum, 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 hum Tá Quanto cozinha ali, vamos dar mais uma olhadela Aqui, ver se a gente acha algum Livro nas prateleiras aqui Tá, esse aqui eu guardei que eu lembro Livro de sobrevivência Livro, livro Na verdade Na verdade tem vários livros aqui, né Pra eu ler, só que Não adianta que eu não tenho ainda A devida habilidade, né Não adianta eu ler Ele nem lê, né Na verdade Nossa Demora O fogão normal é rapidão, né Pra fazer agora aquele dali, demora Micro-ondas Micro-ondas, demora Revista de eletrônica Revista de pesca Já li Jornal Livro de culinária Tá, nós temos duas fitas também Pra assistir de culinária Quase cozido Pro-ondas Tá, mas não terminou ainda Como é que desligou? Prozinhando Agora sim Cozido aí, ó Vamos comer a metade Tá Bem alimentado, beleza Deixa eu ver como é que está o meu peso Pra ver se eu não estou Emagrecendo Em vez de E aí eu perdi dois quilos já, né Perdi dois quilos já Tá Tá emagrecendo, cara Cuidar pra ele não emagrecer demais Vamos dormir No sofá É o melhor que temos por enquanto Um monte de zumbi aqui ao redor Vou matar Vou matar esses zumbis todos aí agora Come já o resto do salmão Então Precisa engordar Ou não perder peso, né Bem alimentado Tá triste, cara? Vamos ler um jornal Tá Não dá pra colorir o livro Então lê o outro livro aqui Ok Vamos assistir agora então Os dois são de culinária, né As duas fitas Vamos assistir as duas fitas Então Ó, ganhei um monte de culinária, né Tá Tá, essa fita aqui não precisa mais Garrafa de água bota lá Sal Depois nós vamos botar na cozinha Vamos olhar agora outra fita Deixa eu ver como é que está Meus pontos de culinária Ó, tô indo bem de culinária, hein Tá em dois já Opa Ok Já assistimos A fita Não precisamos mais disso aqui Tá Deixa eu guardar algumas coisas aqui Também É Deixa eu ver o que que dá pra nós guardar aqui Miurja a gente bota Molho marinara Garrafa de água Não cabe mais Lotou? Lotou os armários aqui Então vamos ter que ir lá pra cozinha Tá Vamos então Botar o livro de colorir aqui Lata de refrigerante Água Caixa de ferramentas Sal Pregos É, vamos deixar os pregos ali Lança a gente carrega junto Band-Aid, tá Vamos carregar uma garrafa d'água só Aí Ok Tá bom Vamos matar os zumbis e vamos ver o que que tem naquele hotel ali de bom Acho que é um hotel que tem aí do lado Vamos ver se a gente acha algum gerador aí Vamos lá Matar esse zumbi aqui já Ah mano, tá com sede, acabei de sair dali cara Fala sério Aí é de matar também né E desligar a água Desligar a água Desligar a água galera Olha só A água já se foi Não temos mais água hein Opa, água agora Tô falando Tem que achar gerador urgente Não pode errar Se errar Complicado Tá, realmente é um Hotel, motel, sei lá o que que é isso aqui Agora nós vamos olhar tudo Vamos ver o que que a gente acha aqui Travesseiro, toalha Não tem nada aqui Livro, pega Livro, pega Essa aqui é uma suitezinha, pelo jeito Lençol, toalha Bom, o quarto deve ser aqui Bom, o quarto deve ser aqui Ah, a suitezinha Livro, pega Será que eu não consigo pegar a cama já? Deixa eu ver Carpintaria Falta carpintaria mais um nível Aí eu posso levar a cama lá pro Esconderijo Vai vim zumbi Vai vim, zumbi Vai vim Vai vim, zumbi Vai vim Vai vim Vai vim mesmo Pochete Eu já tenho uma pochete Não dá pra carregar duas Coisas Ah, não tem nada aqui Acho que o zumbi está lá no segundo andar O que é isso aqui? Ah, escritório aqui Ok Tá, cadeado, caixa de prego, pega Jornal, pega Caixa de pregos, pega Já andaram por aqui os zumbis, velho Zumbizada, velho, já veio aqui Estão dando tiro Os bob lá estão dando tiro Fósforo, perna Rádio, desmonto rádio Para ganhar elétrica Lápis, caneta, perfume Ok Na moral é que acho que esses quartos de hotel aí não tem nada Acho que nem vou perder muito tempo aqui Preciso ir atrás de um gerador, galera Era um gerador É isso que eu preciso Gerador A palavra-chave agora é gerador Esse aqui é um shopping Que eu já vim aqui Ah, eu tinha deixado algumas coisas aqui nesse shopping Se eu não me engano No início Bem no início Quando eu comecei Essa saga aqui Eu tinha vindo pra cá Fugir de um zumbi Eu deixei algumas coisas na cozinha lá Se eu não me engano Se é que já não apodreceu tudo agora Bom, eletricidade Pizza podre Está tudo podre Maravilha Saco Rolo de massa Açúcar Faca de pão Hambúrguer podre É Comida perecível aqui Foi tudo pro saco Vamos ver É, olha aí Tudo perecível Essas aqui só estão ainda É, prestando Porque estão na Geladeira E eu acho que posso botar um silenciador aqui Eu não posso Equipar Remover Pera aí Acho que eu posso botar um silenciador aqui Puxar Remover Ah, tem mira laser Ah, só dá pra colocar um Galera Uma melhoria Ah Eu nem vi Olha, essa pistola aqui Está com mira laser Maravilha Eu andando com a pistola o tempo todo Eu nem usei a pistola ainda Porque Usar a pistola É o último caso Atrae eles direto Bom, não dá pra fazer nada aqui O que a gente pode comer aqui Vamos comer um brócolis Vamos comer tudo esse queijo aqui Vamos pegar esse frango Vamos pegar essa costeleta Vamos preparar ela aqui agora Enquanto isso Eu vou comendo outras coisas Eu vou levar essas comidas Tudo cozidas já Porque daí duram mais Comer uma berinjela Tá, deixa eu ver o que mais tem Nas outras geladeiras Caixa de ovos Milho Queijo Vou comer aquela cebola lá também Come a cebola Ah, comei a cebola Come tudo Come tudo Cozinhando Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não me lembro se eu deixei ou não Desentupidor e uma ratoeira Alguém quer uma ratoeira Vamos ver Vamos ver Uh, o frango tá pronto já Eu ratinho, puta Queimou metade do frango Caramba Queimou Queimou o frango Comer frango e costeleta de porco Dá tristeza Que loucura Bom, o que comer a gente tem O cara tá doidão aqui Só bebendo Enchendo O fió de cachaça Meu filho Ah, tem um zumbi por aí Lata de cerveja Vamos tomar Toma Toma uma loira gelada Então aí também Só pra te acompanhar Lata de refrigerante Bêbado Uh Sai daqui Bom Deixa eu ir lá no meu esconderijo Guardar Esse frango e essa costeleta Estamos bêbados Mas a gente tem um martelo de guerra Ok Ok Vou guardar isso aqui Isso aqui, isso aqui também Ah, o cara bebeu, né? É por isso que ficou sonolento Já que estamos aqui então Vamos tirar um cochilo aí então Meu Deus do céu, olha que o cara está dormindo Nevando Será que eu tenho roupa para neve? Quantos graus está? Menos 8 graus Tem que catar nos zumbis aí agora Uma roupa aí Tá, vamos ver agora o que é esse prédio aqui embaixo Que eu não fui ainda Tá cheio ali, né? Inclusive Diga-se de passagem Ah, mercearia Cara Ah, deve estar tudo podre isso aqui já Com certeza Ah, tem algumas coisas que dá para salvar ainda Ainda bem que batata é coisa que não estraga fácil, né? Ó Alho poró Podre Ó, abacaxi Show Cereja Pêssego Mas ele fica tudo podre Alface podre Opa... Opa, opa, opa Eu já te vi zumbi Se mandou para o outro lado Bom Eu vou fechar essa porta aqui Vamos ver esse lado aqui Morangos Batata Batata tem Beleza, vamos levar a batata Tá, e aqui o que nós temos? Chocolate, come tudo Mel Ó, tem bastante coisa aqui, ó Bolinho, pacote de doces Aí, ó Garrafa de água, bebe Ok, satisfeito Tá Fica bem na minha aqui Macarrão com queijo Opa, olha ali, ó Tá, tem uma coisa boa ali, ó Deixa eu ver se eu achei Macarrão com queijo Cereal Quando fala lata Comigo Ok Lotamos Vamos voltar para o esconderijo Deixar As latas lá Temos bastante comida Comida não nos falta Nós temos comida, eu acho, para um ano aqui O que está nos faltando, na verdade É um bom esconderijo ainda Eu, por enquanto, eu vou me mantendo aqui Né Mas Aqui está faltando também um Um carro bom E um gerador Se eu tiver um gerador Aí estamos com tudo Porque daí eu tenho gasolina Estou perto do posto aqui Aí eu encho direto de gasolina o gerador O gerador pode ficar funcionando 24 horas Quase podre o abacaxi Vamos comer o abacaxi inteiro Vamos ver se a geladeira salva o abacaxi Quase podre Batata Mel Refri Doce Opa Não, não, não Não é aqui, mano Abacaxi na geladeira O que está fazendo? Olha que eu vi que eu estava transferindo Achei que estava a geladeira Garrafa de água Olha, tem o chapéu de inverno aqui Que não protege bem dizer nada Mas Olha ali contra o vento E contra o frio Se estiver nevando, né, mano Aí Já sabe, né Vou meter o chapéu Negumes fritos Bacon cozido Batata Aí, ó Dá para fazer um monte de coisa Miojo Mel Ah, maravilha Maravilha Ah Tá com calor, amiguinho? Não se preocupa É só a gente sair ali fora agora Que Vai pegar uma nevezinha Aí Que o calor já vai embora Já, já Vou voltar lá naquela mercearia Nossa Lotou de zumbi Opa É, mas eu não programei nada Interessante isso, cara Que eu não programo nada, rapaz Não programo nada E o alarme dispara sozinho Nossa Os zumbis estão vindo tudo pra cá, cara Por quê? Não Acho que eles estão tudo aqui do lado. Bom, esse que se dane. Vamos, vamos ao nosso objetivo. Tem que pegar o resto das coisas aí. Olha só, cara, que maravilha, ó. Esses macarrão, essas coisas, eu vou deixar aí que requer muito tempo para preparar. A gente tem que ficar mais atento a comidas rápidas. Fatia de torta, come tudo antes de comer. Vamos comer torta. Cheio. Refrigerante, pega. Tá. Cereal e café, pega. Macarrão com queijo, pega. Miojo, cereal, pega. Vou pegar um chá também. Maravilha, né? Poder fazer compra sem precisar pagar. Pega. Cara, parece que eles estão aqui, velho. Eles fazem barulho. Olha lá, lá tem um, né? Só incubando lá para entrar. Ó, aqui não tem por onde eles entrarem. Olha o guia aqui, ó. Bebe uma aguinha. Ó, um entrou ali, ó. Olha que maldito, né? Vem aqui, maldito. Fazer barulho. Tá. Deixa eu ver como é que está o Warhammer. Tá louco de bom. Abacaxi quase come. Abacaxi tudo. Estão aqui, ó. Não dá para ratear muito, não. Biscoito. Ah, entraram. Entraram, entraram, entraram. Sei lá. Não consegui pegar o resto das coisas aqui. Deixa eu ver. Bolinho, pega. Não, 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 ali. Biscoito. Pacote com doce. Lotô. Lotô. Caramba, galera. Tá chegando o inverno. 13 de janeiro, menos 15 graus. Ah, eu tenho que arrumar uma roupa mais quente aí para botar. Tem que dar uma olhada nos zumbis aí, ver se... Dá para colocar mais alguma roupa aí. Ah, tá. 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 troquei seis por meia dúzia está nevando não temos mais água aliás a água está corrente nós temos água ainda mas ela não está mais corrente a água corrente parou vamos transferir as coisas tem alguma coisa perecível aqui pelo que eu vejo não nossa, nós temos muita comida muita comida transferir tudo refrio chá vamos levar só dois chocolates juntos caso eu der muita fome café deixo aqui isso aí terminar de saquear lá entrar naquela porta do lado lá que a gente não viu ainda nossa, tem muito zumbi aqui ainda biscoito comi biscoito comi tá, tô até com medo com medo de abrir isso aqui nossa nossa opa, acho que é policial aquele ali hein aham, olha o xerifão lá foi embora vem cá xerifão eu caçando zumbi não tinha que ser o contrário chapéu, camisa, não tem nada demais aqui não tem nada demais aqui não o saco de lixo serve depois para fazer coletor de água né o saco de lixo serve depois para fazer coletor de água né tá, o que temos aqui uuuuuh várias caixas isso é muito empolgante placa de metal bom ó, para fazer barricada é bom marreta de mão olha aí ó espingarda 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 galera olha só já lotamos vê como se acha coisa boa aí tem que explorar o que é zumbi? o que é zumbi? eles poderiam fazer as pegadas né quando tem neve tipo o personagem pisando na neve e deixando as pegadas né ia ser maneiro ok vamos lá guardar então mais algumas coisas o cara tá cansado tá, vamos guardar então vamos guardar essa comida aqui não, chocolate não tá, caixa de pregos espingarda marreta a gente guarda também munição silenciador refrigerante de laranja isso aí tudo a gente bota na geladeira isso aqui a gente bota na geladeira garrafa de água não energy drink citrus ok o cara tá com sede né é, temos que poupar a água senão a gente vai ter que ir lá no rio ali em cima pegar a água fazer uma fogueira e purificar a água bom, deixa eu ver se o cara consegue dormir um pouco é 3 horas da madruga agora vamos dormir um pouco esperar clarear o dia tá aí come alguma coisa já que eu sei que tu vai estar com fome certo toma um refri que já alimenta e tira a sede também olha lá, viu oi 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 a oi oi o. oi Vamos ver o que tem aqui Loja de sapato Extintor de incêndio Apaga o fogo, remove as chamas de pessoas Primeira vez que eu vejo extintor de incêndio Por acaso o zumbi me viu e está vindo atrás de mim aqui? Por acaso sim, né? Ué Passaram reto Sacola de compras, extintor, dinheiro, meias Bom, passou reto Loja de sapato Não vai ter muita coisa aqui para nós não É Aqui não tem nada Bom, vamos no prédio de baixo aqui então Certo Tá, tem mais dois carros aqui Ok Ok Mercearia Vamos ver o balcão primeiro Ó, começamos bem já Placa de metal Caixa de prédio Serra de jardim Dinheiro Machado Lanterna Bateria Chave de Sim Linha de pesca Muito importante para nós pescamos Ficar sem comida Martelo Máscara de solda É, mas a minha protege mais Que eu tenho Então eu não vou pegar Faca de caça Chave inglesa Sucata Barbante Vara de solda Bateria Linha de pesca Lanterna de mão O que mais nós temos aqui Vara de pescar, galera Vara de pescar Muito bom Aí ó, já Fita adesiva Ah, não cabe mais Quanto é a fita adesiva Ah, a fita adesiva A gente bota aqui Pregos Já tem uma vara de pescar, galera Linha Aqui ó Importante Nossa, muita coisa boa Olha, faca de caça Linha Tá, depois a gente volta aqui Já estamos cheios de novo Tem muita coisa boa aqui, hein Muita mesmo Leia a revista Ó, tem dois zumbis ao redor da minha base Desgarrados Ui, nem vi Tava escondido atrás do arbusto Ali, ó Da árvore O que tu quer aí, zumbi? O que tu perdeu aí? O que tu perdeu aí? O que é o lugar pra ti? Achamos muita coisa boa aí, hein Caixa de pedras Linha Fita adesiva Tá, vamos ver Lanterna de mão Eu quero só ver eu transportar essas coisas todas depois, né Se eu for mudar de base Na verdade, se eu não me engano Tem um trailer bem lá pra baixo Onde eu spawnei a primeira vez Se não me falha a memória Tem que pegar aquele trailer, né Ok Machadão Faca de caça Chave de tubo Linha Fita adesiva Perfeito Bom, temos bastante tudo Armas Comida Água Temos bastante coisa Temos um monte de banheiros aqui também Então a gente vai ter por enquanto um bom reservatório de água aqui Eu vou lá buscar mais um pouco das coisas Deixa eu ver quanto tempo de live já foi Uma hora já Mas eu ainda vou dar mais uma olhadela lá Hoje nós fomos ao Shopping Center Fazer compras Bom que não precisa pagar, né Nossa, olha o que tem de zumbi lá embaixo É outro Shoppingzão da vida Tá, isso aqui é uma loja de roupa Pelo que eu tô vendo Isso aí, bobs Atrai eles Tudo pra lá Terminar de saquear essa Barbante Cola Silver tape Ó, que eu tava querendo Lembra? Não sei se vocês viram os vídeos anteriores Eu tava atrás de silver tape Tubo de chumbo Cano de metal Agora temos duas silver tapes Agora dá pra Barra de metal Agora dá pra gente Consertar, né As coisas Se quebrar As armas As coisas Corda Pé de cabra Corda Muito bom Nossa, tem muita coisa boa aqui Linha de pesca Fio elétrico Nossa, olha só Machadinha Lanterna Furadeira Linha Bateria Nossa, olha só Ó, dois Tactical machete É bom Igual ao Martelo Que eu tenho Ah, mas eu vou pegar Tô nem aí Tô nem aí com peso Mas daí eu guardo lá Show Tomara que não venha zumbi Aqui agora Tô pesado Nossa, tem os livros de mecânica Caixa de ferramenta Cola Caixa de parafuso Muita coisa boa Equipamento de pesca Beleza 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 Achei dois machetão ali Que tem o mesmo dano Da martelo de guerra Será que não dá pra eu colocar Na cintura Dá Oh, beleza Dá Olha aí Ah, olha só Os dois machetão É Agora os outros machados A gente guarda Tá Tá Vamos trancar Nós temos que manter Isso aqui sempre trancado Nós temos muitas coisas valiosas aqui Muitas mesmo Ok Vamos guardar então Machado Equipamento de pesca Parafuso Cola Corda Fita adesiva Bom, silenciador Dá pra nós guardar Então também Machadinha Tubo de chumbo Lanterna Pé de cabra Barra de metal Cano de metal Essas coisas tudo aqui também Linha Lotô Silver tape Corda Linha de pesca Lança com faca Também não precisa Não precisa agora Essa machadinha também Não precisa agora Beleza Melhor Impossível Melhor Impossível Bom galera Eu vou ficando por aqui Para esse vídeo Para esse vídeo não ficar muito extenso Continua acompanhando A saga Que está muito bacana Muito legal Hoje nós pegamos Muitas coisas boas E O próximo vídeo Eu vou tentar Achar o gerador Que a água Corrente Já desligaram Certo Eu estou vivo Já Há 13 dias Já matei 356 zumbis Então Nosso próximo objetivo É achar o gerador Porque daqui a pouco Eles desligam a luz Não vai faltar muito Para eles desligarem a luz Então Nosso próximo objetivo É achar o gerador Se encontrarmos Tá bom? Então continua acompanhando aí Um forte abraço E até o próximo E até o próximo vídeo